Ó, tamo chegando Tamo, mas duvido que eu passo esse percurso de tendo correndo um pique só? Duvido Ó, fico observando então Pera, deixa eu passar pra mim, que essa parte aí, galera Fala galera, quem fala é o Pex Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Junto com o Moço Mike Fala aí, Moço Mike Junto com o Pex doido Uhul Bom, galera, no vídeo hoje a gente vai estar jogando Run from the Beast Que é aquele minigame, vocês podem dizer até que é um pouco antigo de Minecraft Onde você tem que fugir de uma besta passando por vários desafios e puzzles de parkour Porém ele foi reinventado e agora está na versão 2.0 2.0, você está vendo ali Isso foi totalmente utilizado A gente está ganhando essa posição aqui Porque é um parkour super difícil que a gente conseguiu Então a gente quis mostrar pra vocês Se não é a mão Sim E nesse Run from the Beast agora tem checkpoints Tem classes, tem intents que você pode comprar e tal Além também de mapas novos A gente gravou em dois mapas novos São mapas novos que talvez vocês não viram ainda É um minigame bem legal, é divertido Ficou muito engraçado a parte Agora está engraçado Sim, essa vai ficar engraçado Tem como você congelar a besta Fazer várias coisas com os diversos vídeos que você tem com VIP E tem diversos upgrades que você pode comprar Sendo a besta e sendo o runner Que é o cara que foge da besta Sim, ficou uma partida muito legal, muito engraçado Vocês podem ver pelo começo do vídeo aí A cena que ficou bem legal Não, o pack é o melhor do mundo em parkour Eu sou, eu sou bom Então é isso galera Mas bora pro vídeo Bora pro vídeo, peraí, eu voltei pra nossa cachorrinha Falou galera Galera vai começar agora o Run from the Beast Bora lá, primeira partida E nenhum de nós dois somos a bestas E a gente tem que fugir Mike Vamo fugir, vamo fugir A gente tem que fugir, eu não tenho conhecimento nenhum dele Então eu não sei pra que lado eu devo Toma Meu senhor Meu senhor, Cassata Não, eu caí aqui, eu tô seguindo esse cara aqui Eu não sei pra que caminho que ele vai não Eu tô seguindo Ah, vai cair, vai sem mim Mike Eu vou embora, eu vou esperar você não Meu senhor, eu caí também, não cai não Esse cara que eu confio nele Nossa, só o primeiro, só o primeiro Nossa, tá escuro, Beck Caraca, é um labirinto Que não é válido Mike, 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 tô indo Peraí, eu tô no labirinto infinito de blinders de 22 Você vai ter que correr, Mike, pelo blinders Meu Deus, eu não tô enxergando nada Droga, droga, eu pisei na pessoa de play também Eu tentei esquivar e não consegui Eu tô tentando te seguir, Mike Nossa, eu não tô enxergando nada Eu também não tô enxergando muita coisa não Siga o seu caminho, Mike Siga, achei, achei Essa planta significa que eu tô enxergando no local Meu senhor, eu caí no void Achei um outro cara aqui Eu tô andando, Mike, eu não tô achando ninguém Mike, a gente precisa se encontrar Eu tô aqui fora, Beck, vem pra cá Já saiu do coisa? Meu Deus, tem um cara aqui Eu vou tentar te guiar do caminho que eu tô Achei que não dá pra ver Aí, aí, saí do Minds Aí, Mike, eu tô te vendo, eu tô te vendo o seu checkpoint É pra esse caminho mesmo Eu vou marcar o checkpoint no mesmo lugar que o seu Peraí Cuidado, porque você vai Tu vai ter um lugar que você vai cair Quando você se encontrar o labirinto Eu não sei se eu vou ou se eu te espero Eu vou te esperar, mas O que faz o que você achar melhor? Peraí, você não cabe errado Como que você sabe? Cadê você? É pro lado do meu checkpoint Eu tô em cima do negócio muito novo Ai! Cuidado, Mike Se você achar que é melhor você ir, você pode ir, hein? Nossa, o que aconteceu agora? O que? Eu pisei na pressurpreite que estourou São meus próprios amigos que fazem isso Não sei, talvez seja coisa do mapa Mike, eu tô tentando te achar Tô vendo você subir no negócio Você tá me vendo já? Eu tô no caminho certo? Tô, né? Tô, sai! Sai! Vem pra cá, vem pra cá Meu Deus do céu, eu não tô no caminho certo, não Tô sim ou não tô? Eu tô vendo aquela flechinha Eu tenho medo de sair Eu tenho medo de esse parkour Esse parkour fácil é o mais fácil de cair Sai, Mike Vem logo, meu Deus do céu, o cara tá atrás de você Corre, Mike, corre, corre, corre Eu tô, eu tô, eu tô, Mike, tô com medo Tá atrás de você, não Ai, vai ser rápido Eu caí, caí Meu Deus, eu caí Nossa, eu caí do pior jeito possível, meu Senhor, meu Deus Nossa, Mike Sobe, 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 sobe Nossa, peraí, tem um atalho aqui nesse parkour Vamos, cuidado Meu Deus, tá estranho aqui Meu Deus, peraí aqui A barra de XP representa o quão perto eu sou da besta O negócio tá no máximo Você é a besta? Não, não sou não, moço Eu não sou a besta Galera, acho que o PEC é a besta Não sou não, urr Eu acho que ele tirou o armadouro pra disfarçar Mentira Peraí, eu vou ter o spawn? Ah, não, não Vambora, galera, o PEC é a besta Eu não sou a besta não Eu acho que é Eu não... Meu Deus, tem uma cabra ali molhando do jeito esquisito Você é a besta? Você é a besta, já acha que eu sou a besta? Eu sou Deixar as emerald, meu Deus Nossa, Mike, eu tô correndo, Mike, você não quer me ajudar, você não quer me ajudar, Mike Ah, Massara O quê? Quase que eu caí Aí, pronto, voltei, voltei Cadê você, moço? Eu tô num lugar aqui Eu não sei, tipo, completei o parkour Eu tô num lugar muito estranho aqui Vou te esperar Vai seguir no parkour, vai seguir no parkour Tá me vendo? Não, eu vou te esperar, mas eu tô comendo o cara, Mike, por esse aqui Tá aqui, 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 ó Tá me vendo? Tô, tô te vendo, tô chegando aí, tô chegando aí Vambora, 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 moço Uh, tô correndo, tô correndo, tô tendo tempo Peraí, cadê esse homem? Esse homem sabe que morreu? Não, ainda tem, ainda tem aí Ele matou um cara, pelo jeito Nossa Nossa, é agora, Mike Que lado que a gente vai pra pegar esse parkour? Eu acho que é aqui, ó Tem certeza? Mas o Fernando disse que é pra cá Então a gente tem que ir, porque a besta tá atrás da gente Peraí, que ele é a besta? Se ele vai pra cá, ele é a besta Peraí Shhh Mike Mike Peraí Ele sabia que ele era a besta? Peraí Meu Deus, vou morrer, vou morrer, senhor Ele é nosso amigo Eu corri Como se não ia ser amanhã Pega aí os itens aí, ó Meu senhor Eu fiquei com muito medo Não sei, eu sei Bora usar o negócio de checkpoint Clica no botão direito, no checkpoint Cliquei, meu Deus Meu checkpoint não quer funcionar, não Não, clica pra bater nele Nossa É boa, voltamos pra cá Será que a besta tá por aqui? Vai pra cá, ó Eu lembro desse parkour quando fosse ontem Não, mas A besta tá pra cá Mas, pronto, tô brincando Mas, pra que lado que ele sai que ele foi? Se eu fosse uma besta Mike, mas você tá saindo do negócio Então, ele tá pra trás, velho, tá não? Não, você não quer ir no começo? Eu não sei Então, começo é pra... Meu senhor, ficou tudo escuro Agora eu não tô enxergando nada Agora o negócio é mais hardcore que antes Cadê você? Eu pulei, eu pulei Tô indo pra frente Meu Deus Eu voltei no início Meu Deus Eu tô confuso agora Você falando coisa sem sentido Eu tô louco Eu tô louco O labirinto é todo dentro de mim Dentro da minha cabeça Dentro do meu cérebro Não tô entendendo mais nada Eu só não consigo correr O que aconteceu comigo, galera? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu não tô entendendo mais nada Eu passei naquele labirinto de Bryn's Eu tô voltando Nossa, o cara matou a besta Caramba, boa? Boa Você foi aqui, ele vai matar Então, bora pra próxima partida Bora Bora lá Vamos lá, então Vamos, vamos, vamos Esse mapa aqui Eu já falei, né? Eu já falei Esse mapa aqui foi feito por mim Meu Deus Sim Ai Meu Deus do céu Eu marquei o report Segue, pegue esse atalho Que esse atalho é mais rápido Você acha que eu não sei? Eu que inventei esse atalho Ó, eu já botei Ih, meu Deus do céu Eu já pulei aqui na... Ih, meu Deus do céu Já morreu duas pessoas Como assim duas pessoas morreram? Você morreu duas pessoas? E nem começou o jogo ainda Então o negócio tá difícil O rugido O rugido é da besta Mata duas pessoas Porque rugiu Já morreu Nossa, quase que eu caí Vamos embora, vamos embora Na mão, na mão Bota cá Cheguei, cheguei Posso atacar? Atacar eu sei pra onde Bota cá Toma, mano Ó, tamo chegando Toma Mike, duvido que eu passo Esse percurso entendo Correndo um pique só? Duvido Ó, ficou observando então Pera, deixa eu passar primeiro Que essa parte aí, galera O cara é o menino Eu tô ouvindo O cara me assusta ainda, galera Nossa, eu já buguei o bloco aqui Já subi, hein Cê viu? Tô chorando Tô chorando Cê é mal Cê viu Eu vi Depois cê me tira com o março Parkour Num pulo só Mas foi num pulo só Eu dei um pulso Foi um pulso só pra baixo E eu tô chegando Tô na sua zona Eu vou vingar a sua vida Já morreu dois Eu vou vingar o senhor Eu fiz um negócio que Eu avançou muito na minha cidade Sabe o que eu fiz? Cê bugou o bloco No meio daquele parkour Pra pular aquele caminho vermelho? Sim Eu vou subir naquele negócio vermelho não Cê acha Que que é um negócio vermelho? Que negócio parece um negócio muito estranho Sim Eu tô chorando Aquela parte da galera Tipo, quando a gente jogou Tentando gravar esse mapa Eu caí De um jeito tão ridículo Cê não faz ideia É a parte mais difícil De todo o mapa É que eu caí? Uhum É aquela parte difícil mesmo Peraí Tô na tensão aqui agora Tô na avenheira Meu senhor Na avenheira É um momento de tensão? Peguei Nossa, eu cheguei aqui Cadê os itens? Fica na pressure plate do balão Do balão Do balão Meu senhor Será que essa pressure plate é confiável? Confia nela Ué, que que é isso? Cadê os itens? Armor, ela tá aqui Peguei os itens Agora eu vou procurar a besta Mike, vinga por mim Por mim Eu vou vingar, vou vingar Nossa, eu tenho três flechas E já vou voltar pro meu checkpoint Ah, é verdade Você vai procurar por trás? Sim Eu vou tomar invisibility Não sei porquê Mas eu vou tomar Tira a armadura Sabe essa vai matar, hein? Então, tira a armadura pra você Já que você vai tomar Poção de invisibilidade Nossa, eu buguei o bloco É mesmo, é mesmo Vou tirar a armadura Eu vou ficar com a espada E o arc flash é no 3 aqui escondido Boa, boa E vai atrás da besta Take the beast Go back to the map Eu volto pro fim do mapa, por isso? Vou voltar pro fim do mapa Vai lá Já que você Se eu lembro onde você colocou o seu waypoint É o começo do mapa Então provavelmente A besta tá ali E eu vou tentar matar ele Só tem eu, se não me engano Sim Eu tô com medo E eu tô sem a armadura Eu acho que Ele vê meu nome? Não, né? Quando eu tô invisível Não, não, não Vai, mas eu confio você Ficou escondidinho aqui Galera Se eu morrer Foi uma brincadeira Foi toda parte da brincadeira Olha, isso aí é converte-perdedor, galera Isso aí é converte-perdedor Eu mostrei como que se pula No parkour ali Eu vou matar ele aqui agora Quando ele passar aqui Eu vou derrubar ele Porque ele tá indo na sua direção? É, eu tô escondidinho E daí a poção de invisibilidade Acaba antes dele te mata Meu Deus, ele se sentiu Eu aprendi assim Aí ficou parado Tá sentindo o cheiro Eu tô sentindo o meu cheiro mesmo O quê? O que que aconteceu lá? Tá aí o mar Tá aí o mar Tá aí o mar Tá aí o mar Vou matar esse homem Bata ele Meu Deus, jogou a poção em mim Tenho que pensar agora Vou chamar a dor Senão vou ter como Ele te viu? Vou matar Filmei Passou? Eu tenho uma mulher Não vou matar não O que que eu vi isso? Eu só tô com a poção em mim Eu só tô com o negócio em mim Caraca, o que que aconteceu? Tô ficando louco Bati Talvez ele tenha duas vidas, Mike Nossa, eu tô paralisado pra sempre Ah, que paralisou É uma habilidade Meu Deus do céu Pera aí, agora ele tá no início do mapa Será? Tem que voltar pro início Sim, sim Ele voltou pro início do mapa Nossa, galera É agora que eu faço Será que eu volto ou volto? Pera aí, eu tenho coisa É um checkpoint Eu tô aqui Tenho o mar, morro Tenho o mar Matou? Boa Tô, matou, 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 galera Mata, mata, vai, vai, vai Não sei, ele é forte Ih, meu Deus do céu Adeus, Tenho o mar Adeus, adeus Vou matar no arco-flexão Arco-flexão Vou jogar uma poção de slow nele Tô até pensando agora Cai Ai, vai matar O Tenho o mar vai matar Não, Mike, Tenho o mar Galera, tá tendo essa situação Toma uma poção Deu bem Deu bem, Tenho o Tenho o mar Ganhei, galera Boa Boa, Mike Caraca, ele caiu lá embaixo No Void No Dragãozão Boa Você ganhou, então Pera aí Não morreu, não Mike Ué, será que o Star Wars É o Terminal do Futuro? Ué O que aconteceu, galera? Só tem um Runner O que aconteceu agora? Será que ele bugou? Deixa eu ver se o Star Wars Tá aqui Tá aí o Mar Ai, eu tô aqui O cara não morreu Que surto Que surto Mata, cara Mata aí, mata aí Matei o Talmar É que você tá procurando ele Ele passa correndo Na minha frente Acabou a parte dessa vez Acabou Acabou Agora acabou tudo, galera Acabou tudo Então Caso você gostar do vídeo Galera, quem gostei Favorita o vídeo Pra ajudar a gente Recomende o nosso canal Pra um amigo seu Caso não é inscrito no canal Sei lá Fala que o nosso canal é bom Caso você ache bom Se eu não achar bom Obrigado também Então é isso No Twitter e no Instagram Tá tudo na descrição do vídeo, né? Sim Então você segue aí o Peck no Instagram A gente posta umas fotos bem legal Segue aí o Peck no Twitter também Pra caso você tenha Twitter E nos siga Umas pessoas boas Sim Então Falou, galera Falou Uhul